MCFROC, Davi Kenaipe, lançando mais uma novidade pra elas Hoje é dia, vou sofrer de novo, saí com os amigos pra poder beber um pouco A culpa é dela, aqui já tá com outro, desce o buco, nós que eu já tô ficando louco Levanta o copo e vira pinga, esse é o brinde pra morena que ferrou com a minha vida Aí bebi, depois liguei, lembrei da sentada gostosa que ainda não superei Aí bebi, depois liguei, lembrei da sentada gostosa que ainda não superei Aí bebi, depois liguei, lembrei da sentada gostosa que ainda não superei MCFROC, Davi Kenaipe, lançando mais uma novidade pra elas Hoje é dia, vou sofrer de novo, saí com os amigos pra poder beber um pouco A culpa é dela, aqui já tá com outro, desce o buco, nós que eu já tô ficando louco Levanta o copo e vira pinga, esse é o brinde pra morena que ferrou com a minha vida Aí bebi, depois liguei, lembrei da sentada gostosa que ainda não superei Aí bebi, depois liguei, lembrei da sentada gostosa que ainda não superei Aí bebi, depois liguei, lembrei da sentada gostosa que ainda não superei MCFROC, Davi Kenaipe, lançando mais uma novidade pra elas A sorte é sua que hoje vai sentar A sorte é sua que hoje vai sentar A sorte é sua que hoje vai sentar A sorte é sua, Eric vai te currar A sorte é sua, Eric vai te currar